Olá pra você, Emerson Alecrim do Tecnoblog por aqui em mais um review. Já falamos aqui no canal do Moto G7, do Moto G7 Plus e do Moto G7 Power. Faltava só o Moto G7 Play, o mais barato de todos eles. Ou menos caro, o preço sugerido pela Motorola é de R$ 999. E aí, vale a pena ou o Moto G7 Play é um barato que sai caro? Eu conto os detalhes nos próximos minutos. Antes disso, uma dica bem legal. Não importa a modelo ou marca, tem um jeito mais barato de comprar o seu smartphone que é usando a extensão do Tecnoblog pra Chrome. Ela testa vários cupons quando você estiver finalizando uma compra numa loja online e aplica o maior desconto que encontrar. É de graça e o link tá aqui embaixo na descrição. Vou começar falando de uma das características que eu mais gostei, a robustez. Não que o G7 Play tenha carcaça reforçada ou proteção contra quedas. Na verdade, ele não vem nem com capinha de silicone, ao contrário dos outros celulares da família Moto G7. No entanto, ele tem laterais de plástico rígido e uma traseira também de plástico, só que com uma textura feita de micro ranhuras que ajudam muito na pegada. Definitivamente, esse não é um celular que escapa fácil das mãos. Além disso, ele é leve, pesa por volta de 150 gramas e é relativamente compacto, já que a tela dele é de 5,7 polegadas. Isso faz o G7 Play um smartphone que cabe fácil no bolso da calça ou que pode ser usado confortavelmente até por quem tem mãos pequenas. O Moto G7 Play não foi projetado pra ter apelo estético. Mesmo assim, um pouco mais de cuidado com o design seria bom. Ele tem uns detalhes que quebram um pouco a harmonia, como esse queixo aqui abaixo da tela preenchido com a marca da Motorola e esse calombo na traseira pra brigar a câmera que, convenhamos, já deu o que tinha que dar. Bom, são detalhes pequenos. Pelo menos a distribuição de recursos foi bem feita, vamos dizer assim. Por exemplo, na parte superior fica a entrada pra fones de ouvido, na inferior a porta USB-C, na lateral direita ficam os botões de volume e o liga-desliga e na esquerda a gaveta de chips. E não se preocupe porque ela não é híbrida. Dá pra usar aqui dois SIM cards mais um microSD de até 256 GB ao mesmo tempo. Ali na frente a gente encontra uma tela de 5,7 polegadas com resolução de 1512x720 pixels. Pois é, essa não é uma tela Full HD. Mesmo assim, a experiência de uso dela é boa. A visualização sob ângulos variados gera pouca perda de tonalidade e as cores são intensas. Só o preto que não é muito profundo porque este é um painel IPS LCD. Aí, o brilho não é dos mais fortes. Dá pra enxergar o conteúdo da tela na rua em um dia de sol, mas talvez você tenha que forçar os olhos um pouquinho pra isso. E olhando mais atentamente você vai notar que o aproveitamento de espaço aqui não é dos mais caprichados. As bordas da tela não são exatamente finas e o notch até que é bem pronunciado. Ele tá ali pra abrigar sensores, flash LED e a câmera de selfies, mas logo eu falo dela. Antes, eu preciso dizer que o alto-falante, que também fica ali no entalhe, é basicão. Ele serve tanto pra chamadas quanto pra áudio externo. Pra chamadas ele funciona sem nenhum problema. Agora, como áudio externo, o volume máximo não é lá muito alto e mesmo assim pode distorcer um pouco. Por conta disso, fones de ouvido são praticamente obrigatórios no G7 Play. Agora, as câmeras. Só existe uma na traseira, de 13 megapixels. Ela não faz fotos impressionantes, mas agrada. Com boas condições de iluminação, as cores são realistas, a nitidez é satisfatória e os ruídos são bem controlados. O HDR vem configurado como automático e vale a pena deixá-lo assim. Às vezes esse modo abusa um pouco da saturação, mas de modo geral as imagens ficam bem mais interessantes. Só à noite ou em lugares com luz reduzida que a situação complica. Ruídos em excesso e perda de definição são muito comuns nessas circunstâncias. É um problema frequente nos smartphones da Motorola e o G7 Play não é exceção, infelizmente. A câmera frontal tem 8 megapixels. Tudo que eu disse sobre a câmera traseira vale pra ela também. A única diferença aqui, basicamente, é que você pode contar com o modo de embelezamento pra remover as imperfeições do rosto nas selfies. Aí, as duas câmeras contam com o modo retrato, que só funciona quando um rosto ou algo parecido com o rosto é detectado. Porém, o desfoque de fundo é feito via software, por isso falhas não são raras aqui. Talvez você tenha que tentar duas ou três vezes pra detalhes como orelhas ou pontas de cabelos não serem confundidos com fundo e saírem desfocados. O Moto G7 Play vem com processador octa-core Snapdragon 632, 2GB de RAM e 32GB de armazenamento, dos quais 23GB estão livres pro usuário. É uma configuração arriscada, digamos assim. O Snapdragon 632 em si é um bom chip intermediário. Ele rodou tudo que eu testei sem travamentos ou fechamentos repentinos. Até jogos pesados rodaram numa boa, se bem que deixando as configurações gráficas no médio ou automático. No máximo, a taxa de frames por segundo fica muito irregular, mas isso é esperado pra categoria. Só que no dia a dia, dá pra notar alguma demora na abertura de aplicativos ou na alternância entre eles. Não é um problema grave, mas essa agilidade reduzida no multitarefa indica que os 2GB de RAM fazem um aparelho funcionar no limite. Por conta disso, fiquei com a impressão de que, com o passar do tempo, o gargalo causado pela falta de RAM vai se tornar cada vez mais perceptível. Ajuda um pouco o fato do Moto G7 Play ter um software estável. Ele vem de fábrica com Android 9 Pie e uma interface com poucas modificações visuais. Eu gosto disso. E também gosto das já tradicionais funções da própria Motorola, como o Moto Ações, que permite, por exemplo, que você ligue a lanterna agitando o celular duas vezes seguidas, e o Moto Tela, que mostra horas e notificações na tela de bloqueio. Dá até pra interagir com alguma delas ali mesmo. Já a bateria tem 3.000 mAh e vai permitir que o smartphone chegue ao fim do dia com 20% a 30% de carga, isso se você usar o G7 Play moderadamente. Pra testar a bateria, rodei quase 2 horas de vídeo na Netflix com brilho máximo na tela, mais meia hora de YouTube, cerca de 20 minutos de breakneck, outros 20 de Asphalt 9, 1 hora de Chrome e redes sociais, Spotify por 1 hora via alto-falante e finalizei com uma chamada de 10 minutos. Comecei pela manhã com 100% de carga e fui fazendo os testes ao longo do dia. Por volta das 22 horas, ainda havia 27% de bateria. Não impressiona, mas também não é ruim. O tempo de recarga de 10% para 100% foi de 1 hora e 45 minutos. Vale destacar que o Moto G7 Play suporta a recarga rápida, mas não vem com carregador Turbo Power. Olha, pra finalizar, eu diria que o Moto G7 Play é aquele tipo de smartphone pau pra toda obra. Ele não se destaca em nenhum quesito, mas oferece uma experiência de uso minimamente decente. Afinal, o acabamento externo é firme, a tela entrega cores fortes, apesar de faltar um pouquinho de brilho, as câmeras quebram o galhão, o software é estável e a bateria pode aguentar o dia inteiro longe da tomada com relativa facilidade. O problema é mesmo a falta de mais memória RAM. Dá pra perceber que os 2 GB limitam a performance, ainda que discretamente. Se o Moto G7 Play tivesse 4 GB de RAM, ele seria um smartphone com ótimo custo-benefício. Como não tem, ele acaba sendo uma opção interessante apenas pra quem não possui um perfil de uso avançado ou simplesmente precisa do básico. Só que um smartphone básico não vale R$ 999, então fica valendo aquela clássica dica de deixar os preços caírem. Por mais de R$ 800, acho que não vale a pena fechar negócio. Pra saber mais sobre o Moto G7 Play, é só acessar o review completo no Tecnoblog. Se você curtiu o vídeo, dê o seu like pra ajudar na divulgação. E se é só a primeira vez por aqui, aproveite e se inscreva. Tá sempre chegando conteúdo novo no canal. É isso, eu fico por aqui e até a próxima.